Você vai fazer uma cirurgia de fimose? Então você não pode perder esse vídeo. Eu vou te falar quais são os principais erros que podem fazer você for a perder essa cirurgia. Então confira agora quais são e como evitar esses erros. Olá, meu nome é Paulo Esteves, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje nós vamos falar sobre uma cirurgia que é extremamente comum. A cirurgia de fimose que é conhecida como postectomia ou circuncisão. Fazer uma cirurgia no pênis com certeza é algo que ninguém gostaria, nenhum homem gostaria de ter que fazer. Mas a gente sabe que aproximadamente metade dos homens no mundo já passou por esse procedimento. Então é realmente muito frequente. Agora, saber como se cuidar após a cirurgia vai fazer toda a diferença para você ter uma boa recuperação, uma recuperação tranquila e não causar nenhum problema que prejudique o resultado final dessa cirurgia. Então vamos agora saber quais são os principais erros que os homens cometem no pós-operatório da cirurgia de fimose. Para quem ainda tem alguma dúvida, a cirurgia de fimose consiste na retirada do prepúcio, que é aquela pele do pênis que recobre a glande, a parte final da pele do pênis, que fica por cima da cabeça do pênis e que pode gerar uma série de problemas e pode ser muito fechada quando ela é chamada de fimose. Quando você retira essa pele, é feita uma sutura, uma série de pontos circulares ali em volta da pele residual, da pele que sobrou, para juntar com a pele próxima da glande e está acabado, acabou a cirurgia. Porém, alguns cuidados vão ser importantes. O primeiro cuidado, a primeira dificuldade que os homens têm e que pode ser um erro muito grave é a falta de higiene. Após a cirurgia, o pênis fica muito inchado, é natural, é normal que ele fique bastante inchado. Essa pele inchada acaba se dobrando por cima dos pontos, fica difícil do paciente enxergar esses pontos e principalmente ter que conseguir limpar adequadamente. Sujeira ali que se acumula naquela região gera infecção, gera um acúmulo de bactérias que pode infeccionar os pontos e a infecção na região dos pontos leva à decência, que é a abertura dos pontos, o que vai fazer com que a cirurgia, a cicatriz demore muito para fechar os pontos, vão demorar muito para fechar. A cicatriz pode ficar mais larga, uma cicatriz feia. Então é muito importante higienizar adequadamente e esse é, sem dúvida, o principal erro que eu vejo após essa cirurgia. Os homens não higienizam adequadamente por medo, por estar mais sensível à região, por acharem que vão sentir dor. De fato, não é uma cirurgia dolorosa, o homem não fica com dor, mas ele precisa puxar a pele que está inchada, expor os pontos, ele precisa ver os pontos, deixar cair água ali dentro, limpar com sabonete, passar a mão, tirar o resíduo, tirar qualquer resto de pomada que ficou, que ele usou depois da cirurgia, pele, enfim, retirar a sujeira que está ali dentro, fazer uma boa higiene para que ele não comprometa a cicatrização com uma infecção. O segundo erro muito comum que eu vejo é a retomada das atividades físicas muito rapidamente. A cirurgia, como eu falei, ela não causa dor, o paciente não tem dor, ele fica com o pênis apenas inchado. Então, depois de alguns dias, ele já se sente bem, se sente confiante para voltar a uma atividade física, a jogar futebol, algum esporte, fazer uma academia. E qual o problema? A região ali ainda está se recuperando, então os vasos sanguíneos daquela região foram cortados quando você corta a pele, ainda surge algum hematoma. E se você vai fazer uma atividade física, uma atividade esportiva ou até pegar peso, o que acontece? Aumenta a pressão arterial, a pressão sanguínea, e esses vasos sanguíneos que foram abertos numa cirurgia, eles podem voltar a sangrar. Então, o segundo erro que é muito comum é não respeitar o período de repouso. Esse período é, em geral, de sete dias para atividades físicas. Isso pode variar de acordo com médico para médico e de paciente para paciente. Então, siga sempre a orientação do seu médico. Mas, em geral, é em torno de sete dias. Um retorno de atividades mais cedo do que isso, provavelmente vai fazer com que você tenha sangramento entre os pontos, forme um hematoma, o pênis fique roxo, ou pelo menos que piore o edema, o inchaço. O pênis fique mais inchado em vez de estar desinchando como deveria. Respeite o tempo de repouso. E um terceiro erro, também bastante comum, é a retomada precoce da atividade sexual, ou seja, voltar a ter relações sexuais e masturbação. Por incrível que pareça, os homens, sim, tentam voltar muito rapidamente. O prazo que a gente costuma recomendar é de 30 dias para não ter relações sexuais e masturbação, para que ocorra uma total cicatrização, os pontos caem, os psicosos absorvíveis vão caindo sozinhos, a pele vai desinchar e o homem vai ter realmente uma recuperação completa. Porém, alguns homens já, com 15 dias, 20 dias, não estão mais ali se aguentando de desejo e acabam ou se masturbando ou até tendo uma relação sexual. O que acontece se isso ocorre de uma maneira inadvertida, de uma maneira precoce demais? Vai regredir na recuperação. O pênis vai inchar novamente. Então, se ele estava desinchando, quase ficando normal, ele incha tudo de novo. Pode ficar roxo e pode até ter algum sangramento, algum hematoma. Esse tipo de orientação é sempre falada por cada médico e para cada paciente pode variar. Mas respeitar, em média, 30 dias após a cirurgia, a caída dos pontos, não ter relações sexuais com pontos, porque os pontos são um ponto de entrada, um caminho para a bactéria entrar para dentro da sua pele. É muito importante respeitar isso. Já o quarto erro mais comum que eu vejo, ele é um pouco mais difícil de ser evitado, eu concordo, que é o excesso de ereções. Ter ereções depois de uma cirurgia de fimose é algo complexo, porque as peles estão costuradas. Você tem a pele anterior ao prepúcio e a pele após o prepúcio, que foram costuradas juntas quando foi retirado o prepúcio. E esses pontos que mantêm as peles juntas, costuradas, eles têm uma certa força, mas eles são frágeis, não são fios grossos que são utilizados. Então, se o homem costuma ter muita ereção, uma ereção muito firme, muito prolongada, por muito tempo, 100% rígida, isso pode fazer com que os pontos estourem e aí abra a ferida, abra o corte. É claro que não dá para evitar completamente as ereções. Você tem ereção noturna, dormindo, você tem ereção de manhã cedo, quando acorda e está com vontade de urinar, mas, de certa forma, você pode inibir essas ereções ao não ficar estimulando, ao não ficar pensando em algo que te dê desejo sexual. Então, é sim possível reduzir a frequência e a intensidade das ereções. E caso tenha uma ereção prolongada, intensa, como essa durante a noite, você pode pegar um faco de gelo, um pano umedecido, molhado, com gelo dentro e esfriar a região. Colocar gelo no local, colocar essa temperatura baixa no local, faz com que o sangue saia do pênis e a ereção diminua. Então, existem alguns recursos que podem ser utilizados para cortar a ereção. Agora, se você deixar a ereção acontecer, estimular, manter essa ereção por muito tempo, é muito possível que tenha alguma decência dos pontos, uma abertura, e isso vai comprometer o resultado final da cirurgia. Vai ficar uma cicatriz mais grossa, vai ficar um pouco mais feia, depois você não vai gostar. Então, evite ao máximo as ereções. Um outro erro muito comum depois dessa cirurgia é frequente a colocação de um curativo em volta dos pontos, para proteger os pontos, para não entrar sujeira, para não encostar na cueca, não ficar tão sensível. Porém, o que acontece com esse curativo se ele não for bem feito? Ele gruda. E a hora que você vai retirar o curativo, dói, machuca, arranca uma pelezinha ali da cicatriz. Então, todo curativo na região dos pontos da cirurgia de fimose, tem que ser umedecido com uma pomada. Ele tem que ser colocado primeiro uma pomada sobre os pontos e até uma pomada no curativo. Não faça um curativo seco. Às vezes, o homem vai tomar banho e coloca uma gase seca em volta dos pontos. A hora que ele vai, depois de 12 horas, retirar essa gase, está toda grudada. Às vezes, sangrou um pouquinho, grudou o sangue ali. E a hora que ele vai tirar, sangra de novo, machuca. Então, sempre curativos com pomadas. E as pomadas são orientadas pelos médicos após esse tipo de cirurgia. Outro erro bastante frequente. Homens que, após retomar a sua atividade profissional, de trabalho, ou retornar à escola, à faculdade, estudar, ficar muito tempo de pé após a cirurgia. Você vai se sentir perfeitamente bem, capaz de ficar de pé. Mas o que acontece? Por gravidade, o pênis fica pendente ao líquido. O inchaço desce para a ponta do pênis. Então, quanto mais tempo você ficar de pé depois de uma cirurgia de fimose, mais vai inchar essa pele ao redor do corpo do pênis, ao redor da cicatriz. E você aumenta o edema. Você atrasa a recuperação da cirurgia. Portanto, fique o máximo de tempo possível sentado ou até deitado. Principalmente na primeira semana após a cirurgia, para que ocorra um desinchaço do pênis o mais rápido possível. E você retome mais rapidamente o aspecto normal do pênis, na hora que sumir esse inchaço. Uma outra coisa que a gente vê acontecer bastante. Às vezes o paciente está com muita sensibilidade, está difícil de mexer, está um pouco dolorido, mas ele não toma nenhuma medicação para dor. E aí, por sentir essa dor, esse incômodo, ele não faz a higiene corretamente. Então, se está incomodando, se está doendo, tome uma medicação, um analgésico simples, o que foi recomendado pelo seu médico. Ou, se não foi recomendado nenhum analgésico, tome um analgésico que você está acostumado a utilizar, para que você consiga mexer no pênis durante o banho, higienizar adequadamente, limpar como se deve, para não ter as infecções, os problemas que a gente descreveu no primeiro erro, no erro mais comum. E, por último, o erro que resume tudo, que é não seguir as recomendações médicas. Isso, infelizmente, acontece bastante. Por mais que a gente fale, fale, escreva, às vezes, depois de alguns dias, muitas vezes, as pessoas esquecem e acabam não seguindo essas recomendações todas que eu falei nesse vídeo. Então, siga as recomendações. Por mais que você esteja se sentindo bem, que está capaz de fazer algumas atividades, siga as recomendações. E aí, com certeza, você vai ter uma boa recuperação. A cicatriz vai ficar discreta, vai ficar fina. Um mês, você vai estar liberado para voltar a ter relações sexuais. Já vai estar fazendo todas as suas atividades do dia a dia. E não vai ter uma recuperação difícil, traumática, como alguns homens têm após essa cirurgia. Agora, você tem dúvidas se você precisa fazer ou não a cirurgia de fimose? Então, eu vou deixar aqui uma sugestão de vídeo que fala exatamente sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Cuidem-se e até o próximo vídeo.